Salve, torcedor atlanticano! Bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde desta terça-feira, dia 9 de novembro de 2021, aqui do lado, a bandeira do galo, 113 anos, que já está ali meio comida pelo vento. E ali que a gente fala sempre, nas gruas e nos vindastes, tem sempre um anemômetro por ali que mede, aquela peça girando ali, ela mede a velocidade do vento. Se o vento sobe para uma determinada velocidade, a operação pode ser interrompida devido aos riscos da própria operação. Então, estamos aqui bem do lado da grua número 3, para mostrar aqui como ficou e como fechou. Fecharam os trabalhos aqui no muro de terra armada, nessa área aqui, mais baixa do estádio, mais baixa do canteiro de obras também. Todo mundo está doido para essa área terminar, começarem a pavimentação aqui da via. Opa, perdi o sinal. Dei uma empolgada aqui e perdi o sinal. Deixei para a janela aqui de novo. Aí, agora estamos de volta. Cheguei aqui na janela, foi mais tranquilo. Aqui tem um acúmulozinho de lama aqui, ó. Não sei se das chuvas, foi intencional, jogar uma água por aqui. E ali na frente, o trabalho nas fundações continua. Estou tropeçando a madeira aqui. A perfuratriz já foi praticamente toda desmontada. A torre dela está desmontada em alguns segmentos. E aqui seguem os trabalhos nas fundações, ó. Lembrar aqui que o João Guilherme também me deu o toque aqui de uma coisa. A parede... Em algum desses pontos a gente consegue ver a parede diafragma aqui, ó. Os limites da parede diafragma. Acho que seja essa aqui a fundação que ele me mostrou. Deu um print no vídeo e me mostrou por aqui, ó. Acho que ali já é a parede. É uma das paredes da parede diafragma. Daquela operação que foi feita aqui há... Uns dois meses atrás, né? Que ela começou e que ela terminou já deve ter mais de um mês. Então agora a gente consegue ver as paredes aqui que foram concretadas. Pelo menos alguns pontos delas, né? Então ela está em algum lugar dessa área. Enquanto aqui na frente... Temos muito trabalho acontecendo nesse momento, ó. Esse cantinho aqui é uma área que é mais fácil pra gente mostrar. Porque não tem nenhuma estrutura aqui próxima, né? Então a gente está aqui com o teto livre. Nada próximo da gente aqui. Então fica mais fácil pra gente descer até essa área e mostrar as coisas acontecendo. Por aqui. Então daqui de cima dá pra chegar e mostrar ali as caixas sendo concretadas. Dá pra ver também que já preencheram alguns blocos de alvenaria ali nessa canaleta que fizeram pra drenagem da água. E ali o Munch acaba de deixar mais uma das ferragens. Quer dizer, tá pegando ali agora. Ele deve deixá-la ali naquela forma. Aquele... Aquele bloco ali de armação metálica. Vai ser colocado logo ali. Vamos fazer as amarrações e depois partir pra concretar. Já acho que aqui vai ser rápido. Talvez a gente consiga acompanhar essa operação acontecendo. Deixa eu só ver se não tem nada atrás de mim aqui. Tem só a perfuratriz, mas ela já não mete medo em ninguém, né? Tá aí deitadinha. Agora parece que vão levantar as ferragens. Aí a gente acompanha a operação acontecendo de frente, ó. Não, na verdade deixou que ela lá. Vamos pegar outra. Será que vão retirar essa aí? Vamos prendendo os ganchos ali na própria peça. Vamos retirar esse bloco aí de dentro, né? Vamos tirar essa armação metálica de dentro dessa forma. Não sei se tem algum problema, vão ter que refazer algo. Vamos ver se é isso mesmo. Alguém deve estar controlando o monkey ali, ó. Olha lá o rapaz com o controle remoto. Vai subir a peça agora. Subiu um pouquinho. Estão medindo alguma coisa por lá. E parece que é só um ajuste. Subiram a peça um pouco mesmo. Estão voltando com ela para o lugar agora. Ah não, parece que ali é o seguinte, ó. A peça, talvez, estão passando os arames ali em torno daquelas barras metálicas. Talvez a caixa não possa ficar colada lá no fundo, né? Então estão suspendendo ela por ali. Então parece que é amarrando naquelas barras superiores. Olha lá, torcendo os arames por ali. Acredito que seja isso mesmo. Ela não possa ficar tão colada ali. Na parte de baixo da caixa. Suspenderam ela um pouquinho para criar um vão lá embaixo. Como se fosse um espaçamento, né? Aquela área e vão concretar aqui em breve. Acredito que seja ainda hoje, né? Mas normalmente estão concretando aqui bem no fimzinho do dia. Na hora que eu já não estou mais aqui. Está difícil de acompanhar a concretagem acontecendo nesse ponto. Eu vou aqui também, ó. Chegando por aqui. Para finalizar nesse cantinho. Mais terra sendo movimentada aqui no canto. O caminhão vai embora. E eu vou sair aqui pelo lateral. Para finalizar por aqui também mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma